Marco, Pio, Thurman E vai sair esse Tetix aí, esse é o trailer pra mostrar que vai sair no Switch Que é muito da hora também, que esse estilo de jogo fica muito bom no Switch, né? Tem até aquele Mario vs Rabbids lá da Ubisoft Que é sensacional também, é um jogo bem legal E esse, cara, eu estou muito esperando, porque esse jogo tá lindo Eu adoro jogo nesse estilo de gameplay, assim, de combate táctico, né? É muito legal e, cara, é de Metal Slug Que, eu não sei vocês, mas eu amo essa franquia Ela é muito engraçada, a gameplay sempre foi muito boa Os gráficos são sempre muito bonitos, cara E é uma diversão, pra mim é tipo É videogame na sua forma mais pura, tá ligado? É um negócio divertido, meio maluco E completamente, assim, nerd, eu diria, né? Porque é tático e tem a ver com guerra, mas tem bicho e tem comédia e não sei o que Cara, é muito legal, é sensacional Máquinas gigantes, monstros gigantes também, geralmente tem No Metal Slug, zumbi, caranguejo gigante Esse tipo de coisa que a gente pode esperar E eu tô muito louco Agora eu quero saber de vocês O que vocês acham Vocês vão comprar esse jogo, se vocês estão esperando muito Se vocês não estão esperando Vai sair pra outras plataformas também, tá? Não vai ser só pro Switch Vai sair pra PC e provavelmente pro Xbox e Play também É isso, você pode esperar que com certeza vai sair E é isso aí, deixa nos comentários a sua opinião O que você acha, se esse é o seu jogo mais esperado do ano Pra mim é E agora eu vou ficando por aqui Não esquece de deixar aquele joinha maroto Pra ajudar a gente na divulgação Não esquece de seguir as nossas redes sociais E também não esquece de se inscrever no canal Clicar no sininho e acompanhar todo o outro conteúdo aqui do canal da Joinville Games Beleza? Então é isso aí Vou ficando por aqui Um abraço pra todo mundo E também... E também não esquece de se inscrever no canal E aí E aí E aí Obrigado.